Olá, a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção foi realizada em Brasília de 7 a 10 de novembro. O evento é realizado a cada dois anos em um país diferente. A edição anterior da conferência foi na Tailândia e a próxima em 2014 será na Tunísia. O ministro Jorge Rade, da Controladoria Geral da União, participou da cerimônia de encerramento. Veja como foi. O Brasil, o governo brasileiro liderado pela presidenta Dilma Rousseff, que aqui esteve na abertura, ficou muito honrado e muito feliz por ter sido o anfitrião deste grande encontro. Entretanto, devemos ter claro que este foi apenas um capítulo, uma etapa, mais precisamente, eu diria, uma batalha dentro de uma guerra, pois é numa guerra que estamos todos nós envolvidos ao enfrentarmos a corrupção. E essa guerra continua, essa guerra prossegue, quando voltarem os senhores aos seus países e voltarmos nós, brasileiros, às nossas mesas de trabalho, na próxima segunda-feira, iremos encontrar os mesmos problemas e os mesmos desafios que deixamos há uma semana atrás. Mas, com certeza, voltaremos com novas ideias, com nova inspiração, com ânimo renovado, pelo contato, pela interação, pelo estímulo que vem do intercâmbio de energias e pela sinergia que aqui se estabeleceu entre nós nos quatro dias desta conferência. Ao longo desses dias de trabalho, recomendei à minha equipe da Controladoria Geral da União que observasse como as coisas aconteciam na prática, nas diversas sessões plenárias, nas oficinas de trabalho e nas sessões paralelas. E foi com grande satisfação que constatamos o extraordinário grau de participação efetiva das pessoas, não apenas dos painelistas, dos moderadores, dos palestrantes ilustres, mas também de todos, de toda a audiência, em todos os debates. O tempo reservado para perguntas e respostas ao final das palestras esteve sempre preenchido e inteiramente utilizado, o que demonstra já aqui mesmo o atingimento do objetivo central, que era o tema desta conferência, mobilizar as pessoas. chamou nossa atenção também o número de iniciativas inovadoras apresentado nas mais diversas áreas e nos mais diversos, vindo dos mais diversos países. Destaco, por fim, a ênfase na luta contra a impunidade, que acabou por se revelar um dos destaques desta grande conferência. Como procurei ressaltar na plenária específica sobre esse tema da impunidade, sou defensor da tese de que quem quer combater a impunidade não pode acomodar-se na posição de apenas criticar ou lamentar a ausência de todas as boas leis necessárias que prevejam fortes sanções ou as deficiências do sistema judiciário do seu país para aplicá-las com rigor e rapidez. Sejam essas deficiências decorrentes da falta de independência do judiciário, da corrupção dos próprios julgadores, como ocorre, infelizmente, em alguns países, ou, como é o caso do Brasil, decorrente dos excessos de apelos e oportunidades de recursos protelatórios que resultam em enorme morosidade das decisões judiciais. Quem quer realmente contribuir para o fim da impunidade deve, além de lutar pela superação desses problemas, cuidar de fazer o que esteja ao alcance de suas próprias mãos, em sua própria área de atuação, porque sempre há algo que nós podemos fazer. Quem atua na administração, por exemplo, no poder executivo, pode explorar ao máximo as formas de punição administrativa que existem em todos os sistemas e que podem ser penas bastante pesadas e relevantes. E pode, além de aplicar essas penalidades, tratar de dar-lhes o máximo de divulgação, de publicidade, pois a simples divulgação pode, além do seu efeito exemplar para outros, a simples divulgação, muitas vezes, é capaz de causar outro gravame ao culpado, que é o de não vir a ter novas oportunidades de delinquir, por ficar impedido de ter nova relação com o Estado. Seja a empresa que fica impedida de voltar a contratar, seja o agente público que fica impedido de voltar a ocupar nova função pública. Além de tudo isso, a pura e simples divulgação, desde que, precedido do necessário contraditório oportunidade de defesa, já é capaz, independentemente de pena que venha a ser aplicada pelo Poder Judiciário, já é capaz de gerar aquela sanção social difusa que atinge a imagem do agente, ou a imagem da empresa, com consequências, por vezes, mais severas do que certas sanções tradicionais. Em tudo isso, exerce enorme papel a pura e simples transparência. A transparência para todas essas investigações, sanções administrativas e toda e qualquer oportunidade de apuração que se faça. Minhas senhoras e senhores, ao final desta conferência, não posso deixar de agradecer as entidades promotoras. Em primeiro lugar, a transparência internacional na pessoa dessa figura extraordinária de líder, que é o Gete Labelle, que está aqui à minha frente. E ao Conselho da IACC, na figura, por todos nós, respeitada e admirada, do juiz Barry O'Keefe, presidente da IACC. Digo ao modo, agradeço aos nossos parceiros brasileiros, do Instituto Etos e da Amaribo, além dos nossos colegas do governo, integrantes do Ministério das Relações Exteriores, que não nos faltaram em nenhum momento, ajudando-nos a vencer, até mesmo, os problemas práticos causados, na última hora, as nossas embaixadas e consulados, pela terrível Sandy. E quero agradecer, de modo muito especial, a minha extraordinária equipe da CGU, que, sob o comando imediato de Luiz Navarro, meu braço direito na controladoria, pôde superar-se, multiplicando-se pela dedicação e pelo sacrifício, à vista do seu reduzido número de integrantes, para poder proporcionar a todos que nos visitam um evento no melhor nível de organização possível, dentro das nossas condições. Por fim, e uma vez mais, quero cumprimentar e dizer até breve a todos os que vieram de fora, de perto ou de muito longe, esperando que tenham sido, não somente úteis, mas também agradáveis, estes poucos dias que passaram conosco em Brasília. Brasília que é conhecida, entre nós, como a capital de todos os brasileiros, e que tornou-se, nesta semana, a capital mundial da transparência e da luta contra a corrupção. Espero que Brasília tenha podido ser também agradável e acolhedora para todos vocês. desejo-lhes um feliz regresso aos seus lares e espero que voltem muito em breve ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Para a leitura da declaração da nossa conferência, convido o presidente e juiz Barry O'Keefe e o jornalista do Canadá, Miss Yolanda Berby, da África, para ler os destaques da nossa conferência e a respectiva declaração. Sua Excelência, Ministro Age, Ministros, Delegados, Senhoras e Senhores, Como o Ministro acabou de dizer, nós passamos quatro dias em intensas discussões. Houve 17 plenários, mais de 50 workshops. Como você junta tudo isso para produzir algo que é significativo e algo que é efetivo e algo que é efetivo para o futuro? Cada um de nós construiu na Declaração de 2000 de Bangkok um documento ou documentos que serão impressões digitais para os próximos dois anos e, para além disso, grandes pensamentos foram dedicados a isso e foi decidido que deveria haver dois documentos. Um, a Declaração. É uma Declaração de Princípios e será lida para vocês por duas efetivas leitoras da mesma forma que fizemos em Bangkok. É um documento relativamente curto, mas tem dentro de si mesmo nas suas poucas páginas a essência da nossa conferência. O que nós buscamos, o que nós concretizamos e o que nós queremos fazer nos anos que estão à nossa frente. Mas, para além disso, há outro documento, o sumário das nossas realizações que reúne todas as conclusões das sessões plenárias e cada um dos workshops realizados e, salientando, também traz para aqueles que participaram e para a audiência que está assistindo aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós concretizamos e a forma como nós esperamos esta conferência e as pessoas que nela estão possam mudar o mundo no qual vivem. Gostaria agora de pedir às duas jornalistas que foram nomeadas se elas podem ler a declaração que foi distribuída para muitos. Espero que todos tenham em mão pelo menos uma cópia e que a levem para casa com vocês. Mas é importante que nesta conferência nós, os delegados reunidos, saibamos aquilo que fizemos e entregar isso para todo mundo. antes da declaração, vamos para as conclusões finais. Fechando a impunidade. Financiamento ilicial, transparência em relação a partilhamento de informação e informação de impostos. Transparência do sistema financeiro. Todos os países devem ter um registro histórico mostrando as companhias registradas e cada banco é obrigado a utilizar isso para identificar os verdadeiros donos das contas que são gerenciadas. Lobby político. Transparência no lobby, nos corpos políticos é a melhor maneira de assegurar responsabilização nas decisões tomadas. Também apoiar aqueles que são os denunciantes para que a sociedade social, a mídia, os investigadores possam providenciar apoio e finalmente mudança de clima. Procedimentos novos devem ser desenvolvidos para que a deforestação, o desmatamento não exista. Corrupção no desporto. Criar agências internacionais para acabar com os jogos combinados e acabar com a indústria das apostas. integrar também a corrupção como um do principal objetivo e promover a globalização desse fenômeno. Educação, manter a educação como uma fonte de confiança para todos os níveis de educação. Direitos sobre a terra, governos, companhias, deveriam usar novos métodos para trabalhar com a corrupção. Em relação à corrupção, a corrupção é um assunto internacional e deve ser seguido como crime internacional e levar às ações civis respectivas. As pessoas podem fazer uma diferença muito grande para estas reformas. Tecnologia. As ICTs expandem e mobilizam as pessoas para monitorar e para seguir e fiscalizar novas coligações. O engajamento dos cidadãos pode abrir novas redes e fundos para a ação, desde organizações a times e entidades esportivas. Apoiar uma nova geração que luta contra a corrupção envolve educação, inclusão e abertura a novas ideias. Muito obrigado. Vamos continuar com a declaração de Brasília na 15ª Conferência do IAEC. Mais de 1.900 pessoas de 140 países se reuniram em Brasília para discutir um dos mais assuntos prementes do nosso tempo, corrupção no mundo de hoje. Quando a Conferência Internacional Anticorrupção se reuniu em Bangkok em 2010, as questões da crise financeira e da falta de confiança eram imperativos. Desde então, como resultado dessas lições que não foram colocadas em prática, o mundo continua com inúmeros exemplos de abuso de confiança. Confiança continua a ser desgastada. Muitos se dão conta que a política, o esporte, a educação e o mundo dos negócios, os escritórios locais e as instituições globais negam a corrupção com a sua voz, a justiça e o bem-estar. Agora, mais do que muitas pessoas, a corrupção junta para criar e fazer um foco contra o abuso do poder e do abuso do poder. entidades esportivas, organizações internacionais que têm que seguir focalizando nas preocupações diárias e preocupações e esforços para a transparência e a luta contra a corrupção devem poder as pessoas. A luta contra a corrupção deve significar mais do que aprovar novas leis. Significa a prática da transparência nas atividades cotidianas do governo e os seus impactos têm que ser sentidos em todos os níveis da sociedade e compelir ou estimular os cidadãos a juntar forças. As pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade, por vezes severamente afetadas pela corrupção, têm de ser capazes de segurar a palavra dos seus líderes e expô-los para que eles cumpram as suas promessas. Para isso, eles precisam ter acesso à informação, uma imprensa livre de uma internet sem censura e outros canais abertos para informar o público e facilitar a luta contra a corrupção. As comunidades têm de ter os meios para responsabilizar os líderes e as instituições pelas suas ações entre os períodos eleitorais, assim como as companhias multinacionais. Nós temos de desenvolver caminhos para que as corporações participem na ação coletiva contra a corrupção, empoderar a sociedade civil para revisar a distribuição de ajuda e a extração de minerais é um elemento chave. Nós temos que realizar mais ação para enfrentar os efeitos da corrupção nas jovens gerações e nas mulheres, uma vez que são eles que desproporcionalmente são afetados pela corrupção. O sigilo no mundo do dinheiro significa trilhões perdidos por países em desenvolvimento. Restaurar a confiança, a transparência e a responsabilidade de ser perseguido no mundo financeiro. No mundo dos esportes, fãs e patrocinadores, jogadores e atletas precisam de poder sobre as entidades e órgãos que dominam essa atividade. Estas entidades devem ser estimuladas para seguir o exemplo e assumir princípios básicos de integridade. Não deixem eles escapar impunos. Assim como nós nos reunimos esta semana para discutir os temas que todos nos preocupam, políticas, econômicas, assuntos econômicos, desenvolvimentos, esportes, é claro que nós temos um comum desafio no nosso trabalho, a impunidade para aqueles que estão em posição de poder. Se a impunidade não é impedida, nós arriscamos perder a malha social e o Estado de Direito, a nossa confiança nos nossos políticos e a nossa esperança por justiça social. Ativistas, homens de negócios, políticos, agentes públicos, jornalistas, académicos, juventude e cidades. reunidos em Brasília para discutir a ameaça da corrupção deixaram claro que a impunidade sabota a integridade em todas as partes. Uma vez que estamos investindo esforços coletivos e recursos para combater a miséria, violação de direitos humanos, mudanças climáticas e ajudar as economias endividadas, nós precisamos dar à pessoa uma razão para acreditar que a impunidade será impedida. Para avançar com esta importante luta, a comunidade internacional deveria promover o maior engajamento das pessoas e encontrar caminhos para prover maior segurança para ativistas anticorrupção. Reduzindo a impunidade, também exige independente e um judiciário bem apetrechado que sejam responsabilizados pelo povo que servem. Nós chamamos aos líderes em todas as partes para avançar não apenas a transparência na vida pública mas a cultura de transparência levando a uma sociedade mais participativa onde os líderes sejam responsabilizados. Nós chamamos ao movimento anticorrupção para apoiar os denunciantes ativistas e os jornalistas que estão falando contra a corrupção por vezes uma atividade de grande risco. Cabe a todos nós no governo na atividade de negócios na sociedade para abraçar a transparência para assegurar a participação plena das pessoas trazendo todos reunidos para mandar uma mensagem clara. Nós estamos observando aqueles que atuam com impunidade e nós não vamos deixar eles escaparem ilesos. Suas Excelências, Delegados, Senhoras e Senhoras e Senhores, eu vou pedir a esta conferência que, por aclamação, entregue e assine a Declaração de Brasília. Eu peço a todos um aplauso. A declaração estará na internet, se não esta noite, amanhã. as nossas conclusões também estarão lá. Você escutou um resumo deles hoje. Olhe para eles, absorva cada um deles e ponha-os em prática. é sobre isso que a nossa conferência versou. E agora chega a hora quando olhamos para a frente, para 2014. Onde estaremos? a resposta é estaremos na Tunísia. Nós, do Conselho da IACC, damos os parabéns ao governo da Tunísia e ao povo da Tunísia por terem sido escolhidos os representantes da nossa próxima conferência. Eu também, nessa altura, quero agradecer o povo e o governo do Senegal pelo seu interesse em procurar ter uma conferência no seu país. Tem sido uma corrida bem disputada. A Tunísia ganhou. Parabéns. E eu vou pedir ao primeiro-ministro deputado da Tunísia para aceitar a oferta da conferência para 2014 e dizer algumas palavras para você. Ministro, palavra com você. Sua excelência, senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jorge Haji Sobrino, controlador-geral da República Federativa do Brasil, senhora Oghete Label, presidente da Transparência Internacional, honorável juiz Barry O'Keefe, chefe executivo da ICCA, senhoras e senhores. O governo da Tunísia gostaria de expressar a sua profunda honra, orgulho e privilégio por ter sido escolhido como país anfitrião da 16ª sessão da Conferência Internacional Anticorrupção de 2014. É realmente um momento intenso para mim e para a delegação da Tunísia e para todo o povo do nosso país. Com todos esses componentes, sociedade civil, governo, homens e mulheres, jovens e menos jovens, Tunísia está, de fato, no processo de construir um novo sistema de governança baseado na integridade, na luta contra a corrupção e possibilitando a transparência e uma cooperação muito frutífera com diferentes organizações internacionais. Eu gostaria de salientar, neste momento, a renovação do nosso sincero reconhecimento aos nossos mártires. e jovens e corajosos jovens que desafiaram a ditadura de Ben Ali e destronaram o seu regime, oferecendo-nos liberdade e dignidade, pavimentando o caminho para uma nova Tunísia. A sua decisão de garantir à Tunísia a organização de um evento de tão grande dimensão como a Conferência Internacional contra a Corrupção é, portanto, um estímulo muito importante para nós. Nós não vamos desapontar vocês. Podem estar certos disso. Nossos esforços serão desenvolvidos desde este momento até 2014 e, além disso, de modo a fazer com que a próxima conferência seja um forte sucesso e a continuação do sucesso desta Conferência de Brasília. Nós temos uma forte vontade de ultrapassar todas essas dificuldades de modo a respeitar os nossos compromissos em relação à Transparência Internacional, à IACC e à Comunidade Anticorrupção. Bem-vindo à Tunísia, bem-vindo ao país do jazmim, onde nós juntos continuaremos a construir as nossas ambições, diria, nossas grandes ambições mútuas. Estaremos muito honrados e agradados de ver vocês na Tunísia em 2014. Venham para o nosso país. Inshallah. Muito obrigado, Brasil, país de rencontra da próxima Copa do Mundo. Bem-vindo à Tunísia e espírito de Cartage. Forte abraço. Bem-vindo à Tunísia, bem-vindo à Tunísia, capital da Transparência Internacional de 2014. Bem-vindos ao país do jazmim. muito obrigado. Aplausos Sua Excelência, Delegados, Senhoras e Senhores, quando esta 15ª Conferência Internacional foi aberta, pela Presidente Dilma Rousseff, na quarta-feira, prometeu ser a mais interessante, a mais positiva. A mais prática das nossas Conferências de hoje, uma tradução dos princípios da Declaração do Bangkok de 2010 em ação. O objetivo disso foi ser uma Conferência Prática, como uma Conferência dessas pudesse ganhar armas efetivas para combater a corrupção e o surgimento da impunidade. Estou confiante que esse objetivo foi atingido. E pelos muitos, muitos comentários que me foram feitos, eu sei que vocês, os delegados, concordam com o que eu acabei de dizer. Tem sido uma grande Conferência de muitas maneiras diversas. Isso não acontece sem esforço, de fato, sem enorme esforço. Deixem-me explicar. Peguem primeiro o tema da Conferência. Mobilizar pessoas, conectar agentes de mudança. Estava certo, desta vez e neste lugar. E ocorreu num tempo em que a Suprema Corte do Brasil deu um passo, o primeiro em 500 anos, para trazer à Justiça aqueles que abusaram do seu poder. O tema estava correto. A IACC e o seu Conselho trabalharam muito neste tema. Nós consideramos várias possibilidades. Pensamos nelas, debatemos cada uma delas e finalmente chegamos ao tema da Conferência. Nós, os delegados, estamos mobilizados e tem havido, eu acredito, um grande senso de conjunto, quase que uma família, uma vez que partilhamos nossas experiências, nossas visões, nossas sabedorias em relação às soluções a serem tomadas. Em segundo lugar, as várias sessões plenárias e mais de 50 workshops mostraram que a Conferência debateu um largo espectro de assuntos e, ao mesmo tempo, ficou focada no nosso objetivo principal. Essas sessões e workshops envolveram mais de 300, mais de 300 pessoas eminentes de várias partes do globo, dirigidas por uma forte disciplina e cada uma delas, nas suas apresentações, todas elas partilharam conosco as suas perspectivas em como lidar com a corrupção e a impunidade. A grande variedade de tópicos, a disciplina dos apresentadores e oradores, as habilidades dos vários presidentes se combinaram para dar resposta através dessas intervenções, nesta conferência que foram um grande destaque. Eu já estive em nove dessas conferências e esta teve mais perguntas e mais participação da audiência do que em qualquer uma das outras que eu já participei. Obrigado a todos os oradores e panelistas, aos apresentadores, aos presidentes e àqueles que iluminaram a nossa conferência com a sua participação. Quando olhamos para a nossa agenda e para o nosso calendário de atividades, vemos um extraordinário leque de tópicos interessantes. O programa do nosso comitê do IACC merece uma menção especial por causa disso. Por muitos meses, de fato, mais de um ano, eles formularam e salientaram os tópicos que lidamos nesta conferência. Eles escrutinaram os vários papéis e documentos e isso tem sido uma tarefa enorme. Trezentos oradores. Imagine o trabalho que é necessário para programar tudo isso. E eles fizeram um ótimo trabalho. Obrigado, membros desse comitê, em nome do Conselho do IACC, e em nome das 1.900 pessoas que vieram a esta conferência. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e aos nossos anfitriãos. Os nossos patrocinadores estão no painel atrás de mim. Os seus nomes estão lá para que vocês os vejam. Eles são as pessoas que tornaram esta conferência possível. Eles são demasiado numerosos para serem mencionados um a um. Mas você, eu, todo mundo, sabem quem são. E agradecemos a eles o seu apoio valioso. Gostaria de mencionar três em particular. A Maribo e o Instituto Ithar e as ONGs que foram a cara local desta conferência. Obrigado a todos. Vocês têm todas as razões para estarem agradados com a vossa participação. O terceiro aspecto que eu quero mencionar é, de fato, o governo do Brasil. em particular a pessoa do controlador-geral e o senhor Jorge Hage Sobrino. O apoio do governo brasileiro tão amplamente demonstrado pela presidente desta grande nação, Sua Excelência Dilma Rousseff e outros ministros e a contínua presença e apoio do ministro Hage têm sido extraordinários. Nós temos sido os grandes beneficiados pelo governo e pelas pessoas do Brasil. Ministro, os delegados e eu agradecemos sinceramente por tudo o que fizeram por esta conferência. E eu respeitosamente peço que entregue à presidente e ao governo brasileiro a gratidão que nós todos temos nos nossos corações. Esta conferência decorreu de uma forma agradável e sem aparentes conflitos. Nenhuma conferência acontece sem conflitos. Às vezes são óbvios, mas não estavam aqui. Isso se deveu aos incansáveis esforços do secretariado da conferência. Eles fizeram um trabalho fantástico. Principalmente com muito pouco sono. Sempre disponíveis, sempre vigilantes, efetivos e eficazes. Deixe-me nomear alguns. Muitos deles, ninguém ouviu falar, ninguém conhece, mas são essenciais. Para todos os corredores que estavam a serviço quase todo o tempo. Desde o início da nossa conferência. Eles, na verdade, são heróis. Ao povo da imprensa, ao povo de apoio. E desde as novas tecnologias, tecnologias da informação que nos ajudaram, eu digo a todos, em nome do Conselho e em nome de vocês, delegados, obrigado. Muito obrigado. Eu quero destacar quatro pessoas que têm sido excepcionais, inacreditáveis, de fato, na sua dedicação e no seu desejo de assegurar que esta conferência seria a melhor de todas as conferências. Roberto Pérez Rocha, por favor, se levante. Onde está o Roberto? Stand up. Levantes. Paula O'Malley. Paula O'Malley. Flora Iqana-Vita. Flora Iqana-Vita. Enmara Ramalho-Mendez. e Mara Ramalho-Mendez. Vocês quatro fizeram um trabalho inacreditável, incrível. Vocês coordenaram os esforços de tantos e fizeram isso de uma forma muito bem desenhada e nós agradecemos a vocês. como aconteceu nas bodas de Cana, eu guardei o melhor para o final nesta longa lista de agradecimentos. Eu quero agradecer a vocês, delegados. É a conferência de vocês. Os números são importantes. É ótimo ter 1.900 pessoas. Isso é o nosso recorde. Isso é um recorde que durará por muito tempo, embora eu suspeite que a Tunísia possa querer bater esse recorde. uma vez que os números são importantes, qual é o número de países de onde vêm as pessoas? O que também é importante. Esses elementos, apesar de importantes, não são os mais importantes para o sucesso de uma conferência. A qualidade é o que importa. A qualidade é o que mais importa. e nós temos aqui neste auditório e tivemos nesta conferência ao longo dos quatro dias a nata do movimento anticorrupção. Vocês, os delegados, são vocês que são a medida exata do nosso sucesso desta conferência aqui no Brasil. Não pode haver dúvida que a qualidade foi a melhor de todos. e em nome do Conselho da IACC e do Secretariado, eu agradeço a vocês, delegados, por uma grande conferência. Obrigado, obrigado, obrigado. E agora chega a hora de dizer adeus. Nós partiremos e iremos cada um para o seu caminho, para os nossos lares, para os nossos países. As despedidas podem ser tristes, mas não esta. A nossa despedida é uma despedida de triunfo. Nós atingimos, nós somos um exército. Nós somos um exército bem equipado como resultado desta conferência. Nós temos as armas táticas para combater a corrupção e a sua amiga de viagem à impunidade. Voltaremos aos nossos países de origem com entusiasmo renovado pela causa e com o poder que vem de sabermos que aqueles com os quais estivemos mobilizados são, de fato, nossos aliados. Nós estivemos juntos no Brasil e sabemos que não estamos sozinhos, mas com 1.900 outras pessoas que são nossos aliados na guerra contra a corrupção. Juntos seremos fortes. Obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado por participarem na 15ª Convenção Internacional contra a Corrupção. Boa viagem a todos de volta à casa. E espero que nos encontremos todos na Tunísia em 2014. E agora declaro a 15ª Conferência Internacional contra a Corrupção fechada. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de encerramento da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. O evento é realizado a cada dois anos em um país diferente. A edição anterior da conferência foi na Tailândia e a próxima em 2014 será na Tunísia. O ministro Jorge Rage da Controladoria Geral da União participou da cerimônia. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau,